Ora, salvações netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, estamos aqui todos reunidos, não é? Para ver então a nova atualização da Item Shop do Fortnite para o dia 24 de 10 de 2020 e faltam dois meses para Natal. Mas então é a Item Shop! A Galaxy outra vez! Outra vez a Galaxy! Oh my God! É isto. Holy shit! Outra dança do Tik Tok! Ok, vamos ver aqui o que é que se passa. Temos aqui o esquadrão, eu vou fazer um vídeo deste bundle, ok? Mas eu não sei se eu compro. São 20 paus, é verdade que tem picaditas, envelopamentos, 4 skins, mas pá, aplicaram o paterno e estão a roubar 20 paus, não é? Assim não, Epic Games, assim não. Se bem que eu não tenho ali a skin do Dark Burger, mas tenho as outras todas, pá, se calhar não vai, se calhar não vai. Mas ligam-lhe nos comentários se querem que eu adquira então este pack. Depois temos aqui, Bleeding Lights. Holy shit! Vai no dança do Tik Tok, meu. Não! Oh my God, eu estou farto de ouvir isto. Isto se não for feito com uma gaja com umas mãos grandes, pá, aqui um balanço a tudo, não tem piada. O segredo está nos pés. E quando isso acontece, nós não conseguimos olhar só para os pés, percebem? Meu Deus, 500 bebês. Temos aqui o Guarda da Moite, que recebeu então um estilo, um estilo novo, portanto, tinha este estilo, já andado aqui durante a primavera. Agora temos aqui o Outono, portanto, muito fixe, muito fixe. Isto é um normal de verão. Temos aqui agora este estilo assim de Outono, espectacular, muito fixe. Curti, bué. Obrigado, Epic Games. Temos também aqui um estilo Melosa. Isto é uma skin que eu curto muito, e costumam chamar esta skin o Sonic da Floresta, não é? Temos o Golpe dos Milosos, que estão ali em parte do Mel. Também já tem estilos diferentes, como vocês podem ver aqui, estilos diferentes, muito nice. Bela skin, curto. Aqueles joelhos ali, pá, muito fixe. É o Sonic da Floresta. Temos aqui a Vendora Celestial, 800 bebês. Isto é ela, e ela pertence então aqui ao conjunto, o pacote Galaxy. Temos aqui o Envelopamento da Galaxy. Temos aqui a nossa Batadora Galaxy, não é? Que tem todos estes, estes itens, 4 elevadores. Portanto, temos aqui a Batadora Galaxy sozinha. Temos aqui o Núcleo, que é a Mochila. E temos aqui os Atacantes Estelares e a Voadora Celestial. Depois temos aqui só a Skin e a Mochila. E todos os itens sozinhos, para quem não tiver tantos bebês assim, conseguirem então garantir pelo menos uma das 4 coisas ali disponíveis. Temos então os Envelopamentos Brinquete Verde, Brinquete Cinco e Brinquete Vermelho. Nice, nice. 400 bebês. Temos também aqui a Patrulheta de Brinquete. Tanto as tropinhas estão de volta. Tiveram que vale um remakezinho porque estavam a fazer, a dar batice no jogo, não é? Não é? Epic Games, não é? A vantagem no jogo. Hum, pois. 800 bebês. Temos aqui a versão masculina, Patrulheta de Plástico, 800 bebês. Nice. Temos aqui, mas nada. Depois temos aqui o Soneca, que é o que já devia estar a fazer porque o ano é cansado. Andamos todos, pá. Farto de Covid, farto desta bocadinha da escola, das regras, das máscaras, do trabalho forçado. Meu! Tem sido um ano do caraças. Mas pronto. O Soneca está a dormir, tem um estilo alternativo, ok? Eu acho que vai mudar. Exatamente, é este estilo, eu curto mais este estilo, já, eu curto mais este estilo. Temos aqui o Soneador. Se vocês têm bebês em casa, muitas vezes, têm uma coisa dessas para emitir aquelas luzes para o teto e ficar ali a entreter a criança, não é? Medi que tínhamos ver bugs, está fixe. Temos aqui o Superterfúgio. A música da agência. Está nice, está nice. Muito fixe. Nada de gostas. Temos aqui, então, apresentado pela nossa Shilk. Estilo desbloqueado, então, com alguns desafios. Muito nice. Temos aqui o Zorgaton. É Zorgaton. Yeah! Zorgaton é fixe. Um estilo também novo. Temos aqui Believe. Mas vejam aqui, no Picareta, está a palavra Acreditar e Mentida. Lá é a laranja. Há muito fixe também. Depois temos o Carangajito. É bem, eu acho que nos Estados Unidos, acho que ainda é Verão, não é? Portanto, eles estão a partir ainda a cena das ondas, do mar, etc. Temos o Pugilista. Pau, 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 ui, pau, pau, uu, pá! Muito nice. Temos o Partilha da Face, portanto, até um estilo desbloqueável, se assistirem. Então, à festa de goleiro, no dia 31 de outubro, na repetição do dia 1 de novembro. Então, com o estilo exclusivo de Joel Belvin. Temos aqui o Pugilistão, Maldição da Querida, continua cá. O Zé, Abóbora, agora com estilos selecionáveis. Portanto, este e este. O Bavish. Temos aqui também o quê? Aqui o nosso Cabeça-Oca, não é? Nossa escultura. Não vale a pena notar na vida isto, porque, basicamente, já tinha sido. Temos aqui a Cortaleta Carinhosa. Temos aqui a Sintilização Carinhosa. Temos aqui a Esturce. Já. Eu sabia que a Esturce ia aparecer. Mas, aguenta, era isto. E também que o Rattor ia aparecer, porque faltavam estes daquela primeira lista. Temos aqui o Rattor. Tem um estilo, então, desbloqueável. Para o Maquia e Velho. Uou. Muito nice. E temos então aqui a Items Shop para o dia 24 de 10 de 2020. Muito nice, pessoal. Se compreender alguma coisa na loja, não se esqueça de utilizar o meu código. Este já, obrigado. E vão-te despedir. Vamos, então, ficar aí aqui. Eu sei que se vocês for lá ao canal, os vídeos não estão quanto a melos. Não estão com descrição. Não estão para nada. Mas os vídeos estão lá, ok? Partidem, comentem e facilitem. Ajudem-me um bocadinho, porque não tem sido fácil. Mas, eu prometo, vai ficar tudo organizadinho, organizadinho. Assim que eu tiver um tempinho, ok? Eu sou o Neto. Eu espero que esteja tudo bem contigo e com os teus. Proteste a ti e os teus. Ou peças aos amigos da Direção-Geral de Saúde. E não te esqueças de arrasar em todo lado em que tu estejas, ok? Neto é. He's off. Fui!